A pedido de vocês, hoje vou testar um modo de jogo chamado Road to Grambis, que está disponível no Roblox, tá? E pelo que vocês disseram, é uma espécie aí de The Long Drive de baixo orçamento, né? Só que até onde eu sei, o The Long Drive aí, original, já não tinha nenhum orçamento. Então, os caras fizeram um jogo de baixo orçamento, baseado num jogo que não tinha orçamento. Será que é bom? E assim, eu já estava quase me esquecendo, tá? O cara que recomendou esse jogo aqui, ele comentou assim, GQ, joga esse jogo aqui, ó, porque é bugadão, é a sua cara. Aí eu fico imaginando por que que negócio bugado é a minha cara. Mas beleza, eu vou relevar essa daí, tá? Deixa like. Que música é essa, mano? Comando Vermelho, o que é isso? Aê, entrei aqui aí, o novo servidor, ó. E até agora, me parece que está tudo bem, velho. Então, ó, esse é o nosso carro, tá? Dá pra interagir com quase tudo aqui nele, tá? Você pode tirar esse teto aqui, ó. Que inclusive, mano, eu gosto de tirar porque ele tira muito a visibilidade, saca? Porque o que que acontece? Eu tô jogando no servidor público, mano. E no servidor público, até onde eu sei, não amanhece, mano. Se você quiser que amanheça aí, você tem que jogar no servidor privado, tá? Então, apresento pra vocês também, mão direita e mão esquerda, certo? Essas daqui são as nossas maiores armas aí na nossa viagem, tá? Igualmente, ao The Long Drive, tem esse porão, meu parceiro. Que aqui, ó, tem vários apetrechos aí pra nós usarmos na nossa viagem, tá? Inclusive, antes de começar a gravar, eu vim aqui dar uma exploradinha, né? Tinha uma bancada aqui onde eu tinha que gastar Robux aí, meu parceiro, pra comprar algumas coisas, né? E eu apertei sem querer e eu comprei isso daqui, ó. Que eu nem sei pra que que serve, mano. Eu comprei sem querer, velho. Então, ó, comenta aí, mano, ó. Ué, propulsor? Que isso, mano? Meu amigo, velho. Mano, eu vou deixar isso daqui aqui, velho. E como nós vamos aí dirigir na madrugada, eu gosto de fazer isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, o que que eu faço? Se eu encontrar aí algum farol, né? Algum carro aí, eu vou colocar aqui na dianteira, ó. Ué, tem um dente aqui, mano? Ah, fresh meat, fresh meat. Beleza. Esses dentes aqui aumentaram a minha saúde, ó. Então, se eu encontrar aí alguns dentes pela estrada, ele aumenta aí a minha saúde, velho. Beleza, ó. Essa arma aqui, eu não tô conseguindo atirar com ela, mano. Será que é o quê? É biometria o negócio, mano? Eu só consigo usar a minha? É, eu acho que é isso, ó. Eu tô ouvindo que tem... Mano, tem alguém aqui perto, cara. Vou fazer o seguinte, mano. Até eu sair, mano, vou deixar esse daqui fechado, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, esse magazine, mano. Eu vou deixar aqui no meu carro, ó. Eu vou colocar aqui. Quando eu precisar recarregar a minha arma, aí sim, tá ligado? Eu já uso aquele magazine ali, ó. E a minha arma eu vou deixar aqui no painel, velho. Da casa, então, eu acredito que nós não vamos levar mais nada, tá? A única coisa que eu vou fazer, no caso aqui, é abastecê-lo. O carro aqui, ó, tem um litro e novecentos aqui de combustível. Vamos abastecer aqui, ó. É. O máximo que dá pra abastecer aí, ó, é dois litros, mano. Vamos dar uma abridinha aqui no capô. Ah, beleza. O motor do meu carro é um motor de batata, mano. Como assim, tiozão? E, ah, pelo que eu vi aqui, o nosso radiador é um aquário com peixe beta, beleza? Vamos continuar, rapaziada? Deixa eu abrir aqui a garagem, ó. Eu, mano, eu tô ouvindo muito barulho de alguém, mano. E eu já tô avisando, eu não sou o player amigável, hein? Se eu encontrar alguém na estrada aqui, ó, mano, vai ser só pipoco, fi. Eu não tô nem... É, eu passei por uma situação constrangedória agora, né? Eu prefiro não comentar. Olá, mano, tem um player ali, ó. Ah! Calma aí, calma aí, Jequi. Vamos na tocaia, ó. Eu vou deixar ele pensar que eu vou seguir viagem ali, ó. Só que mal sabe ele que eu estou saindo aqui na surdina, mano. E ele vai ser abatido, ó. Mano, eu vou bem escondidinha que ele não vai conseguir me ver, ó. Olá, olá, olá. Eu tô chegando. Fica esperto, fi, eu tô chegando. Calma, Jequi, calma, calma, Jequi. Toma! Que isso? O bicho não morreu, mano? Olha o dente dele voando. Mano, esse cara tá muito morto, velho. Eu acho que ele parou ali na frente, ó. Mano, eu vou atrás dele, cara. Eu quero muito o dente dele, mano. Pelo que eu vi, os dentes aqui restauram a nossa vida, tá ligado? Você é louco? Eu tava mó banguelo, mano. Calma aí, Jequi. Senta aqui, vai, vai. Ele parou lá, ó. Será que ele morreu? Meu amigo! Como assim? Ele morreu, mano? Poxa, Jequi. Já para aqui, ó. Mano, já faz aquele loot, já, ó. Já vamos pegar os itens dele aqui, ó. Mano, ele tem uma arma, ó. A arma dele tem 24 balas, mano. Pega a arma dele. Tá? Pelo que eu entendi, ó. Dá para a gente usar somente o pente da arma de outra pessoa, ó. Beleza. A nossa arma tem agora 24 balas aí. 23 agora, né? E eu coloquei essa vareta aqui na dianteira do carro, ó. Para fazer isso daqui, mano. Tá ligado? Como não amanhece, né? Para poder iluminar aí um pouco melhor, né, ó. Vamos lá. Vamos pegar o farolzinho aqui, ó. Pega esse outro. Eu acho que eu vou colar aonde, mano. Eu vou deixar aqui na lateral, ó. Olha ele lá. Será que ele vai querer confusão? Vai querer confusão ou vai passar batido, ó. Ah, tá chegando, tá chegando. E aí? Quer confusão ou não? E aí? Eu sou hostil, hein? Toma. Ai, mano. Isso daqui é muito da hora, velho. Vai, Jequizão. Vai, ó. Tem mais um ali, ó. Ó. Ó, eu tô falando para vocês. É um The Long Drive, só que mais intenso, mano. Cadê o cara? Beleza. O cara tem um volante no para-choque. Ó, o cara parou. O cara parou. Vou voltar lá, mano. E aí, tiozão? Se ele atirar, eu atiro. Que isso? Meu Deus, eu capotei, mano. Ai, mano. E agora, velho? Mano, eu tô preso, velho. Voltei, voltei. Eu tava preso embaixo do carro, ó. Como que eu desviro isso, cara? Ai, mano. Eu perdi meu carro, velho. Calma aí, Jequi, ó. Leve essa vareta ali. Eu vou tentar pegar o carro de outra pessoa, ó. Será que dá, mano? Calma. Só vai, Jequi. Ai, mano. Será que eu vou conseguir pegar o carro de outra pessoa, ó? Ó, o cara tá ali, o cara tá ali, ó. Eu só quero o carro. Você não precisa morrer, hein? Tá, ele tá iluminando aqui o meu caminho, ó. Deixa eu tentar pegar esse carro aqui pra ver, ó. Calma. Ai, meu Deus do céu. É, é... Eu acho que meu jogo bugou. Pelo que eu percebi, ó. Tem muitos hostis aqui nessa cidade. E eu acho que é melhor eu não parar, tá ligado? Porque senão vai ser muita fofoquinha, velho. É muito... É muito combate, ó. Só que eu preciso de um farol, mano. Se eu conseguir passar perto de um carro desse daqui e pegar um farol, ó. Pra mim já tá de bom tamanho, ó. E pelo que eu entendi também, não dá pra dirigir o carro de outras pessoas, ó. Calma. Beleza, Jequi. Só instala aqui rapidão, ó. Beleza, filho. Tem mais um? Tem esse. Instala aqui, ó. Bora, bora. Vai, vai, filho. Ai, mano. Será que eu não consigo pegar o dente de alguém? Vamos passar ali pra ver se tem. 100 dentes pelo caminho. Vou ter que viajar aqui, ó. Banguelo mesmo, filho. Tem algum dente aí? Não. Ô, mano. Esse jogo aqui é... Você é louco. É hostil demais, cara. Aonde você passa aqui, ó. Tem corpos espalhados aqui, ó. É uma loucura, filho. Aqui, ó. Consegui alguns dentes aqui, ó. Consegui três dentes aqui, ó. Minha vida já não tá mais um bagaço. Beleza. É, talvez eu tenha abatido ali uma pessoa, tá? Mas é aquela... Mano, é aquela coisa. É questão de sobrevivência, filho. É questão de sobrevivência. E eu acho que acabou minha munição também, tá? Vou deixar minha arma aqui, ó. Só é um pouco difícil de instalar, né, mano? Deixa eu sentar nesse banco pra ver. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu colocar minha arma. Calma. Aí. Agora vai pro motorista aí, ó. Segue a estrada. Eu não vejo a hora aqui de chegar no deserto, certo? Essa parte aqui inicial, ó. É a região onde tem as garagens, tá? Que no caso é onde tem a maior concentração aqui de players, né? Porque é onde todo mundo spawna, mano. E é a maior loucura, velho. É um atirando no outro, ó. Mano, é um negócio... É feio de se ver, cara. Olha lá. Ó. O que é isso, mano? Se liga. Se liga o que eu vou fazer, ó. Calma. Calma, Sheki. Calma. Toma. Eu tava passando ali. O cara foi atirar em mim, ó. Aê, tiozão. Fica sem roda aí no seu carro agora, ó. Olha o subidão, mano. Eu acho que aqui, ó. Já vai começar o deserto, mano. Isso se o carro subir, né? Porque tá difícil aqui, ó. A criança não sobe não, mano. Vamos lá, filho. Aí, ó. Começou o deserto, mano. Olha como que muda o bioma do nada, ó. Já tem pessoas aqui, ó. Tão luteando, filho. Tá, vamos continuar, Sheki, que eu acho que ali vai ter confusão já, ó. Tem um carro parado ali, ó. Será que eles estão conversando? O que eles estão fazendo, mano? Aí, eu acho que eu roubei. Olha lá o que eu fiz, mano. Que isso? Eu acho que eu buguei o carro dele, ó. Eu sou muito maldoso, mano. Ó, calma aí. Eu acho que tem um templo aqui, ó. Deixa eu pegar minha arma sem munição aqui, ó. A gente vai dar uma explorada, filho. Vamos ver, ó. Tem um carro... Ai! Ai! Que isso? Minha vida! Não, não, não! Vai me matar! Vai me matar! Que isso, mano? Tinha uma torrenta ali, filho. Atirando pra todo canto, ó. Meu amigo, velho. O que que tem aqui, mano? Eu poderia ter pego uma lanterna do meu carro, né, mano? Tá, espera o socão, ó. Pula. Pula. Beleza. Pula. Socão voltou, ó. Beleza. Pula. Só vai. Pula de novo. Aí. Eu acho que aqui, ó. Nós temos que cair aqui, filho. Ai, velho. Eu acho que eu morri, mano. É muito alto, ó. Ó a lava, filho. É. Eu acho que era aqui mesmo, mano. O duro é o quê, mano? Eu preciso muito de munição, velho. Eu tô todo cagado, mano. Olha isso, velho. Eu não tenho como me defender, ó. Tá. Eu acho que nós temos que usar esses vidros aqui, ó. Pra conseguir subir, mano. Eu acho que se eu usar dois aqui, eu já consigo, mano. Deixa eu tentar aqui, ó. Pega esse vidro. Ô, lasqueira. É, talvez com dois aqui eu não... Mano, essa arma tá me atrapalhando, velho. Eu vou deixar ela aí, ó. Mano, a lava começou a subir, ó. Que isso? Tem que ser rápido, GQ. A lava tá subindo? Que isso, mano? Calma. Coloca aqui. Beleza. Vai, 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 vai. Coloca aqui, ó. Muito cuidado pra não cair, ó. Dependendo da mão que eu pegar aqui, eu acho que eu caio, mano. Beleza. Tô subindo, tô subindo, ó. Beleza. Falta pouco, GQzão, ó. Ai, cadê? Não, o que que eu fiz, mano? Eu vou... Mano, eu vou morrer, velho. Calma. Mãozinha direita. Beleza. Pega o vidro. Coloca aqui. Beleza. Mão esquerda. Beleza. Pega esse. Eita, meu Deus. Pendei, velho. Ai, que desespero, mano. Pula aqui. Mano, eu vou morrer, velho. Calma. Aí, mano, consegui, ó. Tem que ser rápido, velho. Dá pra pegar esse baú? É só isso? Beleza. Onde que a gente vai sair aqui? Meu amigo, velho. Eu fui teleportado pra fora, ó. Eu já vi que tem umas pessoas, olha, ó. Tão viajando em grupo, mano. Tá, GQ. Calma aí. Vamos lá perto, ó. Mano, eles detonaram alguém, velho. Olha isso. Que isso, cara? Calma, eu vou me esconder aqui, mano. Calma. Aí, velho. Minha munição. Corre. Aqui, ó. Foi tentar fugir. Tirei o banco do motorista dele, ó. Calma. Vai fugir o caramba, ó. Tirei a roda do seu carro, fi. Quer fugir, ó. Então foge aí, ó. O cara tá quase me matando, mano. Aí, ó. Foge aí, ó. Foge aí, fi. Deu pior. E, mano, o modo aqui de jogo é muito da hora, velho. Sabe o que eu tô imaginando? Eu acho que eu posso criar um servidor privado aqui, tá ligado? Um servidor VIP. E jogar isso daqui com o TAF e com o Machine, tá ligado? Sei lá, pra gente tentar resolver os mistérios do jogo. Tentar chegar até o final, tá ligado? Eu acho que seria uma boa, mano. Então, ó. Eu peço pra vocês que vocês comentem aí, certo? Então é isso, mano. Jogamos aqui. E, mano, até o próximo vídeo, meu parceiro. Tamo junto aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.